Quando eu olhei pro céu Não vi mais a nossa estrela Então fui pedir pra lua O que aconteceu E ela me disse que nas noites Já não vi ela brilhar Ficou sozinha tanto tempo Que trocou o céu pelo mar Te procurei pra dizer que não te amei Te procurei pra dizer Te procurei pra dizer que não te amei Te procurei pra dizer Que não te amei E não te amei Quando eu olhei pro céu Não vi mais a nossa estrela Então fui pedir pra lua O que aconteceu E ela me disse que nas noites Já não vi ela brilhar Ficou sozinha tanto tempo Que trocou o céu pelo mar Te procurei pra dizer que não te amei Te procurei pra dizer que não te amei Te procurei pra dizer E no mar ela ficou E no mar ela ficou Com todas as nossas lembranças Que no céu guardou Das noites claras de domingo Quando a gente tava junto Até o sol se levantar A noite era maior que o mundo Faço E no mar ela ficou E no mar ela ficou E no mar ela ficou S syntheticos Cheguda com todas as borders Pra dizer, pra dizer Te procurei Pra dizer que não te amei Te procurei Pra dizer, pra dizer Que não te amei 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 Que não te amei